Olha, pauta número 4, a novela da ponte Guaratuba. O departamento de estradas de rodagem informou que a primeira empresa classificada na licitação para a construção da ponte sobre a baía de Guaratuba e seus acessos foi considerada inabilitada pela comissão de julgamento do órgão, por não atender todos os critérios de capacidade operacional e de capacidade profissional. A empresa que tinha se classificado em primeiro lugar foi a construtora Gaspar S.A. do Rio Grande do Norte. A abertura das propostas foi realizada há duas semanas e, logo após o procedimento, a empresa teve três dias úteis para apresentar uma planilha de preços atualizada, além, claro, de todos os documentos exigidos em edital. Entretanto, logo após a análise feita pela comissão do DR, a empresa foi inabilitada. Desta forma, a segunda empresa classificada, a Astelete Construções Limitadas, foi convocada e apresentou a planilha de preço e documentações de habilitação em consórcio com a empresa Companhia Paranaense de Construção S.A. sob a designação do consórcio Paranaense. Os valores apresentados pelas duas primeiras classificadas no processo solicitatório foram parecidos. A empresa do Rio Grande do Norte apresentou uma proposta de R$ 386,7 milhões para fazer a ponte. Já a segunda colocada propôs R$ 100 mil a mais, R$ 386,8 milhões. No total, seis empresas participaram do certame. Agora, os servidores que fazem parte da comissão de julgamento do DR vão avaliar todas as informações antes de oficializar o resultado da licitação. Segundo o DR, a planilha e documentos agora estão sendo analisados pela comissão de julgamento com resultado sendo publicado no portal Compras Paraná e Licitações. É assim que estiver pronto. A ponte sobre a Baía de Guaratuba terá comprimento de 1.200 metros, com largura útil mínima de 22 metros. Estão previstas quatro faixas de tráfego, com duas faixas de segurança, barreiras de concreto, além de calçadas com ciclovias em ambos os lados, com três metros de largura cada. Que novela! Novela, novela. Mas é bom que a empreiteira que não tinha condição já seja desclassificada de bate-pronto para que não comece a obra e depois tem que parar no meio, como acontece com a linha verde aqui em Curitiba, por exemplo, que já está há mais de uma década, quase duas, aliás, em obras e nunca termina por causa disso. A empreiteira assume, o consórcio assume, aí tem problema, sai, aí fica parado no tempão porque entra com recurso e assim o buraco da tuba nunca é fechado lá. Então, vamos torcer para a ponte de Guaratuba quando começar a levantar o canteiro de obras, escola, que vai embora e a obra sai de fato. Você falou da linha verde, inclusive, e as obras foram retomadas há pouco. A gente tem que continuar acompanhando de lupa bem aberta. Fizemos uma grande reportagem essas semanas aí, esses dias atrás, no RIC Notícias Noite, para justamente fazer isso como é que está falando. Quinze anos já a obra mais longa da história de Curitiba. A gente só espera que esse último trecho de pouco mais, acho que de quatro quilômetros, se eu não me engano, acho que é menos de quatro quilômetros, finalmente fique pronta e tire aquele monte de entulho da entrada de Curitiba. Eu não sei como é que funciona o gestor público, viu, escola, mas eu teria vergonha de gerir uma cidade que eu não consigo terminar uma obra. O Greca está no segundo mandato dele, ele dizendo que a culpa é dos outros, mas é o segundo mandato dele e ele não consegue fechar o buraco da tuba lá, Greca. O que acontece? As empreiteiras dizem, inclusive, que o edital era mal feito, por isso era inexequível, por isso que ela saiu da última vez. Então, a culpa é da prefeitura que fez o edital mal feito. Ficou mal explicada essa história. Pois bem, e nesse momento, escola, tenho certeza, tem vários ouvintes nossos parados lá no trecho da tuba. Essa hora é um inferno, inclusive, lá a partir das quatro e meia, cinco horas da tarde, que o trânsito fica intenso ali, o pessoal voltando do trabalho. Então, é um pessoal que sofre todos os dias. Minha solidariedade a você, motorista, que perde minutos preciosos da sua vida, ficar com a sua família, por causa do trânsito de uma obra inacabada. É tão confuso que nem eu vou morar ali naquela região, para aqueles lados ali, e é tão confuso que nem o Waze sabe para onde a gente vai. O Waze, Google Maps, ninguém sabe mandar, gente. Um dia a gente vai para uma rua, no outro a gente vai para outra rua. Depois os mapas dão nó, aí a gente se perde, aí a gente não sabe para onde vai. Então, está confuso, mesmo se você estiver, inclusive, na linha verde aí parado, ouvinte, motorista. Parado, hein? Por favor, parado. 4198418171, a gente espera a sua participação. É isso, mandei uma mensagem para cá. Você viu que a escola vai morar no Alphaville, ali na região, que é o acesso ali, em Papinhais. Queria, meu salário ainda não paga. A vida de estrela da TV dá esses benefícios. Agora, 4h34, brincadeira. Sou da Zona Norte, gente, sou da Zona Norte. É brincadeira, o pessoal vai achar que é verdade, é brincadeira. Quer dizer, não sei. É mentira, é uma mentira bem grande, é fake news, viu? Agora, 4h35, pô, não